Ontem teve o dia do pão, a Beatriz Benedetti preparou uma reportagem pra gente falando sobre essa data. Quem não gosta de um pãozinho na chapa, não é mesmo? Ou de um misto quente? Essas opções não podem faltar no café da manhã ou café da tarde do brasileiro. Fácil de fazer, com um gostinho único, essas delícias ganham os corações do povo há muitos anos. O pãozinho faz parte da rotina de muitos brasileiros em diferentes estados. Ele é tão importante que ganhou até um dia em homenagem. 16 de outubro, dia mundial do pão. Uma data que poucos conhecem, mas que vale a pena celebrar. Pão francês, bengala, pão caseiro, bisnaguinha, pão sírio, pão de forma, artesanal e por aí vai. Paula trabalha em uma padaria e conta que tem clientela antiga e tradicional. Alguns há mais de 20 anos, que sempre voltam para buscar o pãozinho quentinho. O pão francês realmente é o mais queridinho nosso. A gente tem clientes há mais de 20 anos aqui e sempre são os mesmos. Nunca falham com a gente. O Dia Mundial do Pão foi criado em 2000, em Nova York, pela União dos Padeiros e Confeiteiros. Mas a história do pão é bastante antiga. Ela surgiu há mais de 6 mil anos, quando os egípcios descobriram a fermentação do trigo. Por lá, era considerado um alimento básico e um símbolo de poder. Com o passar dos anos, ele foi se atualizando, ganhando novos sabores e formatos. Nós consumimos mais pães do que produzimos. Este é um dado da Associação Brasileira da Indústria do Trigo. De acordo com um dado, o Brasil aparece em oitavo lugar entre os maiores consumidores de trigo. E eu vou ser bem sincera com vocês. É muito difícil resistir a essas delícias que estão cada vez chamando mais a nossa atenção. E se engana quem pensa que pão se limita apenas ao francês. Na verdade, é possível explorar uma variedade. Tem de todos os tamanhos e para todos os gostos. Ele é versátil e se encaixa perfeitamente no cotidiano do brasileiro. É possível encontrar uma variedade do produto, como explica a Paula. Tem bastante variedade. Pão folhado, integral, hambúrguer, hot dog. São uma variedade enorme. E é claro que nós fomos até uma padaria descobrir qual o tipo de pão preferido dos Três Lagoenses. E se eles fazem, de fato, parte do cardápio diário da nossa população. O pão na chapa. Com a manteiguinha, bem crocante. Eu gosto bastante da chapa e do pão francês comum brasileiro mesmo. Do dia a dia. Todo dia de manhã tem que ter um pão, né? Não tem como. Pão é a melhor coisa que existe. Pão faz a Santa Ceia com pão.